Bom dia. Bom dia. Seguinte pessoal, nós estamos no final da nossa viagem, tivemos que passar aqui em Amparo novamente, porque a gente esqueceu umas coisinhas, né amor? Verdade. E aí que acontece, nós estamos indo para casa. Mas aconteceu o seguinte, a gente estava checando nossos vídeos, né amor? Infelizmente, a gente já fez um vídeo aqui do Jardim Público aqui em Amparo, e o vídeo não havia aparecido para vocês. Então, o que acontece? Agora eu, minha fofa aqui, decidimos fazer para vocês de novo. Um vídeo para vocês conhecerem um pouco aqui de um lugar aqui em Amparo, um lugar que eu cresci, tudo, e muito gostoso, por sinal, né? A gente chama aqui de Jardim Público, e é um verdadeiro jardim, uma delícia aqui, né? Está um pouco frio agora, a gente está ventando, né? Aqui em Amparo é um pouco mais frio, tudo, né? Uma coisa de um, dois graus aí, de Campinas, por exemplo, né? Mas o que acontece? A gente vai passar um pouquinho, né amor? Para vocês verem como que é aqui, é muito bonito, vale a pena, se um dia vocês vierem para cá conhecer aqui também, viu? Então vamos lá para vocês conhecerem conosco. Gente, então, esse é o Coreto. Acho que vocês já devem ouvido falar, né? Antiga, muito antigamente, coisa de mais séculos atrás, que dá uma macharré aqui com cuidado. O pessoal fazia show nessas coisas aqui e tal, né? Muitas praças. Belo Horizonte tem, amor? Nossa, eu acho que não. Então, até Belo Horizonte tem. Então, o que aconteceu em São Paulo tem, tudo. Aqui passou por várias reestilizações, né? Aí eu estou com 33 anos, o que acontece, né? Então mudou muito isso aqui da minha época para agora e tal, né? Eles procuraram manter muitas espécies de árvores, tudo, ó. Eu vou parar de andar aqui, senão fica tremendo. Vou dar um close para vocês. Vou dar um close na esposa com frio. Oi? Está muito frio. Está muito frio, está ventando, na verdade. Vou chegar mais perto ali daquela fonte. Olha aí, ó. Para vocês verem, ó. Então, chafariz de água. Ali no meio tem uma fontezinha. Eu vou tentar ver se eu consigo aproximar para vocês ali. Mas... Deixa eu ver. Ali, ó. Um canto aqui direito do vídeo, ó. Você consegue ver a fonte ali no meio da... Fazendo uma cascata ali, ó. Aí, o que acontece? Tem esse lago aqui todo, ó. Tem uma pontezinha no meio ali. Tem uma ponte, inclusive, muito usada para casais, assim, para tirar foto de noivado, essas coisas, né? Fica muito bonito ali quando faz um arranjo. Os bancos, né? Para sentar, tudo. Ó, igual estou fazendo aqui de frente agora para vocês. Tudo. Ele é bem arborizado. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, você fica na sombra mesmo. Agora, é bem cedinho. São nem oito horas ainda. E o que acontece? O sol está bem baixo, então. Porque esse lado de cá fica tudo no sombreado, ó. Deixa eu pegar para vocês a ponte. Para vocês verem melhor. Olha lá, ó. Que bonito, ó. Viu? Ó. Aí, vamos lá. O sol dá um pouco na câmera, mas já dá para ter uma noção. Para cima, também tem um pouco dele. Opa! Mas, para cima, é escola, né? Eu vou mostrar mais essa parte aqui, que é a parte mais... Assim, né? A parte mais de jardim mesmo. Ó. Ali, vocês estão vendo onde a gente estava caminhando, tudo. Vamos caminhando, né, esposa? Vamos vir para cá? Aí, gente. Estão continuando, ó. Aqui tem a academia, né? Ao ar livre e tudo, né? Esse lado aqui, as casas não são muito antigas, assim. Tradicionais, mas... Aqui tem muitas casas tradicionais, pessoal. É... Como é que eu falo? Dá um valor aí ao layout, né? Um layout da arquitetura histórica, né? Ó. Curiosidade, gente. Muito tempo atrás, mas muito tempo atrás mesmo. Acho que tem mais de séculos que eu vou falar para vocês. Isso aqui foi um cemitério. Aqueles dois pilastras que eu acabei de filmar ali atrás. Inclusive, faziam parte dos portões. Ali para frente também, aquelas duas pilastras brancas ali também. Compõem que era o portão do cemitério, sabia, amor? É, igual a turada. A turada aqui, né? Aqui foi cemitério aqui. Aí, para vocês verem agora do outro ângulo o jardim, né? Para frente. Ali a gente está longe, mas... Chegando no don't close, ele tem um parquinho para as crianças também, tudo. Aí, ó. O outro lado da ponte, né, amor? Aí, ó. Chegando ali, eu foco para vocês ali. Olha lá os portões que eu falei para vocês, ó. Eu acho que ali deve ter até o ano. Se tiver o ano depois, eu coloco para vocês um vídeo. Ali tem outra parte, aqui é a entrada da pontezinha, né? O jardim, né? Aí, ó. Vamos lá para a gente ver mais. Bedouro de água, tudo. Olha o nome. Aqui é o nome certo, né? A gente fala jardim por usual, mas a placa de revitalização é essa. 1894, gente. 1894, ou seja, mais de um século, né, amor? Mais de um século que foi cemitério aqui. Bom, então... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto